Compre direto da loja de fábrica fenomenal, aqui você paga menos e abre de domingo das 9 às 17 horas, então aproveite. Blusa longa, malha fria, várias opções pra você usar do seu jeito, é fenomenal, só 19,70 a peça. Compre 3 e pague menos e tem muito mais, ó, blusa longa do 46 ao 56 a partir de 44 a peça, compre 3 e pague menos. Polo malha fria é fenomenal, a partir de 29,60 a peça, compre 3 e pague menos. E tem polo malha fria do 46 ao 56, só 49,40, compre 3 e pague menos, tudo isso direto da fábrica fenomenal, corre e aproveite, é pra você. Malha boa é fenomenal, tem mais de 20 cores, dá só uma olhada, a camiseta deles e delas, só 18,80 a peça, compre 3 e pague menos. E tem também camiseta do 46 ao 56, só 35 a peça, compre 3 e pague menos e no atacado o preço fica ainda menor, tudo isso direto da loja de fábrica fenomenal. A 7 na compra é polo fenomenal, é feita pra durar, pro uniforme, pro dia a dia, são mais de 20 cores. Polo lisa, só 29,60 a peça, compre 3 e pague menos. Polo do 46 ao 56, só 44 a peça, compre 3 e pague menos. Consulte grandes quantidades aqui na fenomenal, melhor qualidade, menor preço e tudo a pronta entrega, por isso turma, eu quero endereço e telefone. Rua, abré, 0866, 281, 7800. Tem estacionamento, lanchonete, você compra direto da fábrica. Essa é a fenomenal, então corra e aproveite, é pra você e pra toda a família, vem!